Fala pessoal, tô aqui ó, peguei a moto do Morango, Morangão, o Diego, tá aqui o Thiago E aqui vamos agora fazer o Test Ride nessa Z400 Cara, como eu queria fazer o Test Ride nessa moto, tava muito afim, deixa eu só pegar a luva aqui Pra fazer o vídeo direito, que eu tô deixando aqui a... essa mochila Caso, só por garantia, entendeu? Porque eu já disse pra ele que eu vou roubar a moto dele Galera, muito tempo, há muito tempo, valeu, Diego Há muito tempo que eu tô afim de fazer um vídeo com essa Ninja 400 Vocês já assistiram aqui no canal Ela vem com o rosto 2, 150 do aquele, eu botei o rosto 3, que ele é mais ovaladinho Dá pra deitar um pouquinho melhor Entendi Mas foi só uma questão de gosto mesmo do pneu, né, do modelo Mas você não aumentou a largura, nada disso não, né Show É, pô, eu também acho, eu prefiro não mexer, sabe, prefiro não mexer E aí galera, tava muito afim de fazer esse review e agora vamos fazer o Test Ride Vocês já assistiram o review, quem não assistiu eu vou colocar o card E eu tava muito afim de fazer esse Test Ride Porque essa moto aqui é uma das minhas favoritas Vocês sabem disso Que eu adoro esse motor 400 Vocês sabem que o Tio Chico já teve moto esportiva Quando o Tio Chico era novinho Já gostei muito de moto esportiva, bunda pra cima E agora vou matar a saudade, né Vou matar a saudade Vamos colocar esse retrovisor pra baixo, né, Vi? Como é que é? Tá Bota pra baixo, aí Já tá reguladinho Vamos lá Lembrando pessoal que a gente vai fazer a hora do Rush Então não esperem top speed Não esperem velocidades alucinantes Até porque o Tio Chico não é de fazer essas coisas, né Então Hora do Rush Engarrafamento Eu acho que vale mais como registro Pra vocês verem que o Tio Chico pilotou essa moto Pra vocês terem noção aí do que eu penso em relação A essa Ninja 400 Que moto legal Tá aí, ó Uma moto que me faria Voltar ao mundo das esportivas Já tive esportiva, tá galera Seria essa Ninja Seria essa Ninja aqui Voltaria Facilmente Posso falar uma coisa pra vocês logo de início? Claro que eu posso Adorei a posição dos retrovisores Muito, muito interessante Eu tô na segunda marcha Eu tô percebendo que ela tá entregando torque Eu não precisei descer a marcha Ela tá entregando bom torque E essa moto aqui Ela tem 3,9 kg de torque E aí eu vou pedir desculpa E aí eu vou pedir desculpa galera Que eu não me lembro Em qual faixa de rotação que ela entrega Todo torque Nem a cavalaria, tá Não vou me lembrar agora Não sei se Ah, eu não vou tentar me arriscar Mas 49 cavalos, né Excelente 49 cavalos Esse motor Bicilíndrico Da Z400 Também E da futura Versys X400 Que a gente tá esperando tanto Essa Ninja 400 Não sei se eu falei Versys X300 Mas é Versys X400 Que a gente tá esperando E eu tô saindo de segunda marcha Galera Um torque muito bom Pra uma moto dessa aqui Que é um motor girador Você espera um motor girador Dessa moto E Eu gosto de motos que Principalmente no meio urbano Você não fica trocando tanto de marcha E a percepção que eu tô tendo É até legal pra vocês Que tão Acostumados a verem Review Da Ninja 400 Em velocidade E aqui eu tô no meio do Engarrafamento No meio do tráfego E olha só Eu tô passando de Tô saindo de segunda marcha Tá mostrando que tem um bom torque E daí A economia dessa moto Ela tá fazendo De acordo com o Diego Ela faz 23 km por litro Na cidade Excelente Tá E ele tá dizendo que ele não usa Com mão de afaste não Ele usa normal mesmo Uso severo Em alguns momentos ele dá uma esticadinha Em alguns momentos ele também vai na maciota Ele não usa no dia a dia Ok Uso esporádico Ele faz o rolê dele Mas geralmente Uso esporádico Eu tô com a vontade De Retrair esses retrovisores Mas não vou fazer isso não Eu quero mostrar pra vocês O desempenho dela Exatamente No trânsito Com esses retrovisores assim Eu tô apaixonado Pelos retrovisores Dessa moto Excelente Outra coisa Eu não tô incomodado Com a posição de pilotagem Tudo bem que eu tô há pouco tempo Rodando com ela Mas eu não tô me sentindo Tão incômodo assim Na posição Pedaleiras recuadas Suspensões Boas Lembrando que ela não tem Suspensão invertida Na dianteira Suspensões convencionais A traseira você tem aí Ajuste de pré-carga Rodas aro 17 Já falei pra vocês 49 cavalos 3,9 quilos De torque Quase 4 quilos É praticamente 4 quilos de torque Galera Essa moto aqui Ela compete Diretamente Com a CB500X Com a CB500R Com a CB500F Esse motor 400 da Kawasaki É um motor girador Mas é um motor Extremamente Extremamente Eficiente Quando se fala Em performance É um motor de performance Motor girador E é uma evolução aí Uma boa evolução Pra quem Já tinha Uma Ninja Quem tinha uma Ninja 300 E queria Subir Mas sem gastar tanto assim Numa moto Quadricilíndrica Com a Ninja 400 Você consegue ter uma moto aí É um bom upgrade Pra você Que gosta aí De moto esportiva Não quer gastar tanto assim Na quadricilíndrica Não tem essa grana toda Quer ter uma moto esportiva Uma moto divertida Pra você rodar Na rodovia Fazer aquele rolezinho Eu não vou indicar Eu não vou indicar Pra você Que quer no uso diário Tá Não dá Ela Mesmo eu Confesso Eu tô confortável Nela Eu não tô Tão inclinado Assim pra frente Ela tem uma posição Bem confortável Pra esse pouco tempo Que eu tô usando Mas acredito que Com Um maior desgaste Mais tempo No trânsito Ela fica mais cansativa O motor tá pedindo marcha Eu já tô na sexta marcha Ela tem um entre-eixos Mais curto Eu tenho 1,76 Mas eu tenho perna comprida Galera Eu tô confortável Gostei da suspensão Aqui eu peguei alguns momentos Aqui da Da pista Com Desnível Que legal Cara Que moto legal Não dá pra rodar No dia a dia Não dá se você for Muito guerreiro Tiver muito afim De ter uma moto dessa Pra ir pro trabalho E no final de semana Você curtir Eu não aconselho Se você quer ter Esse mesmo motor Uma moto incrível Da Kawasaki Vai dizer 400 Que dá pra você ir No dia a dia Mas se você gosta De esportividade Quer tentar aí Usar no dia a dia Pra você ter uma moto Também de rolê No final de semana Cara, essa moto aqui É espetacular Lembrando galera Esse vídeo aqui Não vai ter Top Speed Nada disso Não vou passar De 80 Não é meu intuito Eu tô aqui no meio Do trânsito Hora do Rush São 18 horas Não dá Não tem condição nenhuma E esse também Não é o objetivo Do Não é o objetivo Do canal Né galera Eu quero mostrar Custo benefício Eu quero mostrar Direção defensiva Farol LED Tá pessoal Com DRL Ilumina bem Olha galera Sinceramente Eu teria uma motinha Dessa pra curtição No final de semana Teria Fácil Pro dia a dia Eu teria uma Z400 Também Fácil Pra você que gosta De uma naked Bicilíndrica Ela Claro que ela Não vai ser Tão econômica Quanto uma moto 250 Mas poxa 23 km por litro Uma moto dessa Aqui de 50 Praticamente 50 Cavalos 49 cavalos Quase 4 kg de torque Tá massa né Lembrando que ela tem Embreagem deslizante Tio Chico Tio Chico Pra que serve A embreagem deslizante Ó pequeno gafanhoto A embreagem deslizante Ela serve pra protegê-lo Quando a gente fala De direção defensiva A embreagem deslizante Ela serve pra proteger O condutor No caso de Uma redução abrupta Se você for reduzir A marcha De forma abrupta Ela vai deslizar Ela não vai travar A roda traseira Isso é uma vantagem E principalmente Segurança Quando a gente fala De performance Isso faz com que você Mantenha a performance Você vai fazer Uma redução abrupta Pra entrar numa curva E aí quando a gente Fala de performance A moto ela não perde A performance Porque com essa Embreagem deslizante Ela não faz com que A roda trave E aí você não perde Tração Então essas São essas vantagens Aí Para uma Uma moto Que tem a embreagem deslizante E essa aqui tem Desde a 300 Desde a 300 cilindradas Desde a ninjinha 300 Que eu não vou nem dizer Ninjinha Porque a ninja 300 É espetacular Pra quem gosta Também recomendo E essa aqui Tem embreagem deslizante Também Eu tô adorando Esse retrovisor Tô adorando Galera Tô tendo a visão Perfeita E legal que O Diego Ele tem a mesma Estatura Que a minha E ele tá A regulagem dele Ficou perfeita Pra mim Outra coisa Que eu tô me sentindo Muito seguro A minha sensação É de segurança Nessa moto Por quê? Eu achava que A ninja Ela ia me entregar Uma moto Eu já rodei De Z400 Rodei até Na via expressa Tá aqui o vídeo No canal Eu entendi Que a ninja Ela ia me entregar Uma posição Muito mais agressiva Em relação A esportividade E eu ia ficar Muito encurvado Muito encurvado E muito desconfortável Pelo fato De ela ser Uma moto Mais esportiva Eu não vou passar De 80 Tá gente Mas vamos Dar uma aceleradinha Aqui Vamos lá Pra sexta marcha Eu achava Que ela ia me entregar Uma esportividade Na posição De pilotagem De certa forma Incômoda E não Tá acontecendo Isso Eu tô Muito confortável Eu tô impressionado Agora vamos lá Vamos falar do banco Esse banco aqui É um banco esportivo Né galera Conforto zero Não esperem conforto O O Igor Ele tava Ele tava falando De colocar um banco Comfort Né Pra viagens Isso aqui é um banco De esportividade Ele não tem Uma densidade Muito boa É bem É bem Bem fininho mesmo É focado Em esportividade Agora a moto Ela abraça Muito bem Tá O tanque Ele abraça Eu sou um pouco maior E claro Eu tenho uma barriga Né galera Eu não tenho uma barriga Tão grande Mas Dá pra carenar Dá Aí ó Dá pra carenar Legal Claro que eu não tenho Uma estatura Nem a barriga Pra poder me permitir Fazer a carenagem Total Né Carenar totalmente Mas dá Dá pra carenar Legal As pedaleiras As pedaleiras Não Não tão incomodando Tanto assim Meu joelho Quando a gente fala De banco Pro garupa É um enfeite Né galera Banco pro garupa É enfeite Se você quer colocar Garupa aqui Seja teu namorado Ou tua namorada Você vai tomar Pesco-tapa Todo passeio Né A não ser que faça Um rolezinho curto Aí sim Você vai Tomar menos Pesco-tapa Mas essa moto Aqui é pra uso solo É uma moto Mais pra diversão Eu acho que a definição Pra Pra Ninja 400 É diversão É uma moto Pra você se divertir É uma moto Pra você curtir Não é uma moto Pra você Trabalhar Não é uma moto Pra você se deslocar Todo dia Ela não vai te dar Tanto conforto Né Quanto uma Z400 Que é uma Uma Naked Né É uma moto Que ela vai te dar Em uma posição De pilotagem Mais confortável Lá vamos nós De novo Para o engarrafamento Trânsito E eu não vou recolher Os retrovisores Porque eu quero mostrar Pra vocês Que dá sim Pra passar com o retrovisor E repito Que maravilha Você fazer direção defensiva Com essa moto Com esses retrovisores É Que dão uma Uma visibilidade Muito boa Nos 360 Né Quando eu falo 360 É a É a técnica De você fazer A visão 360 Rodando com uma moto Tá Então dá pra você Você praticar isso Com esses retrovisores De forma muito segura Eu tô me sentindo Muito seguro Nessa moto Que legal Cara Geralmente Quando você Pensa em moto esportiva Ela não dá tanta Segurança Você fica um pouco É Inseguro Pelo fato De ter carenagem Ter retrovisor Porque esse retrovisor É avançado E talvez A posição Adiantada Do corpo Pedaleiras recuadas Você fica um pouco Desconfortável E até inseguro Não tô sentindo isso Tá Tio Chico Dá pra iniciantes Rodar nessa moto Não galera Não Não Pequeno gafanhoto Não dá Iniciantes rodando Nessa moto Não rola Essa moto Essa moto aqui É pra quem Já tem mais experiência Você que Começou no A250 Começou no A300 Até 250 Tem uma experiência Com uma moto Mais De menor cilindrada Mais fraquinha Essa moto aqui Já é um outro patamar E tem a questão Da carenagem Pessoal Quando você roda Numa moto dessa A responsabilidade Fica grande Porque você tem que ter Uma noção maior De espaço Vocês estão vendo Que eu tô tomando todo cuidado Pra não bater retrovisor Com os carros Você tem que ter cuidado Pra não tombar Com essa moto Porque ela tem Uma carenagem caríssima Então tudo nela É mais caro Então se você É iniciante Vai tombar de moto Mas não tem jeito Você tá começando Você vai ter suas primeiras Experiências aí Não de queda Mas de tombo Deitar a moto Por alguma situação E aí uma moto dessa Você tombar Você vai ter aí Um custo muito alto De manutenção De carenagem Então não recomendo Pra você que tá começando Espera um pouco mais Pega experiência Com outras motos De menor cilindrada Pra depois Quando você tiver Mais prática Né Você avançar Pra uma Ninja 400 Que é Espetacular Tá Seguro Tem que ter seguro Porque moto carenada Não é barato Né Qualquer arranhãozinho Qualquer quedinha É Caro Tá E eu sou apaixonado Pela linha Ninja De baixa cilindrada Da Kawasaki Parabéns Kawasaki E incrível Eu nunca tive Kawasaki Nunca tive galera Precisamos mudar isso Não é Kawasaki Kawasaki Brasil Precisamos mudar isso Eu acho que eu vou mudar Quando a Versys X400 chegar Porque eu sou fã Desse motor Completamente fã Desse motor 400 Ainda digo que ele tem Um mojo Porque Que o motor 500 Da Honda não tem Que é Aquela pimentinha Né Um mojo Esse motor 400 Tem a pimentinha Que o motor 500 Da Honda não tem O motor da Honda É um motor excepcional Motor equilibrado Mas esse motor Da Kawasaki Ele tem aquela pimentinha Que a gente gosta E eu fico imaginando O motor embarcado Esse motor embarcado Na futura Versys X400 Como será incrível E essa moto É que o tio Chico Tá de olho Teria uma Z400? Teria Teria uma Ninja 400? Teria pra brincar Né É uma moto mais Pra brincadeira Pra você fazer o rolê De final de semana Eu não tô mais nessa pegada Entendeu galera? Não tô mais nessa pegada De moto esportiva Já tive algumas Mas hoje eu tô mais tiozão A lombar não permite Sendo que eu tô bem Confortável Tá pessoal? Vamos jogar Na sexta marcha Eu tô trabalhando Com o motor cheio E ela pede giro Ela não gosta De trabalhar com o motor cheio Ela grita Eu não falei dos freios Né? Excelente Tanto freio traseiro Quanto dianteiro Não senti freio borrachudo Quero chamar a atenção Novamente pra suspensões Muito boas Não achei aquela suspensão Molenga Da MT-07 Achei uma suspensão Bem Equilibrada Também não foi Não é nem muito dura Nem molenga Uma suspensão equilibrada Não posso falar muito Em relação às curvas Mais avançadas Porque eu não fiz teste Uma curva mais avançada Pra saber se ela tá Com a calibre Até porque o meu peso É diferente do proprietário Que delícia Que delícia de moto Agora a gente vai voltar Lá pra KM Pra quem não sabe Onde fica a KM E é daqui de Salvador Tá voltando Tá vindo do centro, né? Salvador na realidade É só acompanhar Esse trajeto aqui Que eu tô fazendo Passou o hospital Aeroporto pelo fundo A gente vai fazer agora O primeiro retorno À esquerda E esse som do bicilíndrico Da Kawasaki é maravilhoso Suave Eu não gosto de barulheira Eu acho que Eles foram muito felizes Na questão Dessa ponteira Eu acho que não precisa De muito barulho Eu sei que tem gente que gosta Do som Mais grave Ou com a ponteira Diferente de uma moto Bicilíndrica Eu particularmente Eu não gosto Eu prefiro de Eu prefiro silêncio Eu sei também que Loud pipe Save lives Mas Eu prefiro assim E imagina numa viagem Que porra E aí você Cara Galera Já viajei com a moto Quatro cilindros Esportiva Já viajei Mil quilômetros Num dia É muito barulho Com escapamento Dimensionado Muita loucura Não dá não É um Fórmula 1 O tempo inteiro Horas e horas Imagina Então esse Esse som aqui Ele me agrada Mas quem quiser Colocar uma ponteira Também Vai ficar legal o som Velocidade máxima Que o pessoal Tá conseguindo alcançar É de 180 quilômetros De boa Sem esgoelar a moto Tá pessoal Ela alcança mais Eu acho que ela vai mais até Mas sem esgoelar a moto Você alcança aí 180 quilômetros Por hora fácil Agora vamos ver aí Aumentar A O nível de dificuldade Vai nível hard agora Pra passar entre os carros Vamos ter que cheitar Vamos usar o cheat Vamos usar o cheat Não deu galera Vou ter que usar o cheat mesmo E olha que eu tô acostumado Hoje eu vim de chiquinha Eu tô trabalhando ela Muito com o motor cheio Porque eu tô de Harley A gente trabalha com o motor cheio Então as vezes Eu acabo me passando E enchendo o motor Da ninja E ela não gosta muito De motor cheio Ela quer Ela quer girar Ela quer girar Olha a motoca E eu senti também Mesmo em baixa velocidade A carenagem ajudando bastante Na aerodinâmica E ela tá trabalhando legal No trânsito No engarrafamento Com segunda marcha Eu tô Tô feliz com isso Não tô precisando descer Pra primeira marcha Ela tá entregando Torque legal Na segunda marcha Acaba não cansando Tanto a gente Em tantas trocas de marcha Tá legal Tô gostando Câmbio macio galera Bom eu acho que eu fiz Um teste bem legal No engarrafamento Que a maioria dos testes Que vocês vão enxergar aí Aqui na plataforma No Youtube São testes de motos No top speed Na rodovia Né Aqui eu tô em Uso severo No meio do trânsito Acho que vocês nunca viram Um teste ride desse Com uma ninja 400 Uso severo E eu tô mostrando aqui Pra vocês Que a moto Ela vai no trânsito Ela tem um câmbio Muito macio Engatos precisos Tô bem satisfeito Agora Claro Não foi feita pra isso Tá gente Ela não foi feita pra isso E Eu tô cheatando aqui Né galera Tô usando aqui O retrovisor recolhido Exatamente porque Eu tô no trânsito E eu Não quero ficar de bobeira Aqui no trânsito Tá E ela fica bem Bem espratinha Foi como O proprietário falou Ela vira uma CG Quando você recolhe Os retrovisores E engatos Bem precisos Do câmbio O ощущemos Do câmbio Do câmbio Do câmbio Do câmbio Do câmbio Do câmbio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns a Kawasaki, excelente. Amo esse motor, estou só esperando a VSX 400. Beijão, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e se você gostou deixa um pix aí. Valeu.